O ex-piloto de Fórmula 1 e chofer de miliciano genocida, o bolsonarista Nelson Piquet, foi condenado pela justiça a uma indenização milionária pelas falas racistas e homofóbicas contra o heptacampeão mundial da categoria, o britânico Lewis Hamilton. Bom, essa semana a gente teve essa atualização desse caso. Em julho do ano passado, o tricampeão mundial, piloto e chofer do Bolsonaro, o Nelson Piquet, fez algumas declarações que são mais do que reprováveis, são ilegais. E por serem ilegais, que ele gerou essa condenação pra ele. Só pra gente atualizar ou relembrar, quem não lembra, dessa frase, o que ele falou, e eu não vou nem ler, tá, gente, porque eu me sinto mal lendo isso daí, mas ele meteu essas expressões aí e fez questão de repetir várias vezes isso pra criticar o Lewis Hamilton e uma manobra que ele teria feito errado ou teria feito de má fé e tal. Em razão dessas declarações, o Piquet foi processado e foi processado pelo Ministério Público, uma ação coletiva de danos morais coletivos e antes da gente falar exatamente dessa condenação, essas declarações dele já gerou uma repercussão que a gente vai conhecer um pouquinho mais agora. O Clube Britânico de Pilotos, uma das entidades mais tradicionais do automobilismo, suspendeu a filiação do ex-piloto brasileiro, o Nelson Piquet. Foi mais uma reação ao recente comentário racista de Piquet sobre o sete vezes campeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton. O clube lembrou que Piquet pediu desculpas, mas ressaltou que tem tolerância zero com atitudes racistas. A fala de Piquet continua sendo assunto no mundo da Fórmula 1. Hamilton mais uma vez se pronunciou sobre a ofensa que sofreu do brasileiro e ganhou apoio também de outro campeão, o alemão Sebastian Vettel. O Clube Britânico de Pilotos, eu não sei por que nós continuamos a dar esses older vozes a plataforma, porque eles estão falando sobre o nosso esporte e nós queremos ir completamente diferente. E não é representante, eu acho, de quem nós somos como esporte e onde nós estamos planejando ir. Não é apenas sobre um indivíduo, não é apenas sobre o uso de um termo, é a maior parte. Eu acho que é muito importante falar sobre isso e continuar falando sobre isso, porque, como eu disse, não é perdido. São tempos de ação, como disse o Lewis Hamilton naquela sua primeira resposta ao racismo de Nelson Piquet. Notas de lamento e repúdio não bastam. O mundo hoje orbita em posições que precisam ser claras e com efeitos práticos, mudanças que sejam perceptíveis para todo o entorno. Além de pedagógico, é a única forma de realmente mudar paradigmas que colaboram para a naturalização de preconceitos e estigmas. Aí nós vimos, então, que em razão dessas falas homofóbicas e racistas, o trecho da parte da homofobia acabou não saindo nessa mesma declaração, foi uma declaração seguinte dele. O Nelson Piquet foi expulso, foi banido do clube britânico de pilotos, ele que correu, foi campeão pela Williams, inclusive. E agora nós tivemos, essa semana, a atualização dessa ação que foi promovida. E vamos ver o que deu resultado, né? O piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, foi condenado a pagar 5 milhões de reais por danos morais, devido a comentários racistas e homofóbicos sobre o também piloto Lewis Hamilton. A pena foi fixada pela Justiça de Brasília. Em uma entrevista publicada na internet, Piquet usou o termo racista neguinho e fez comentários homofóbicos contra Hamilton. Na decisão, o juiz Pedro Matos de Arruda diz que o caso caracteriza dano moral coletivo, porque houve ofensa grave aos valores fundamentais da sociedade. Na época da reportagem, Piquet pediu desculpas e afirmou que a fala dele foi mal interpretada. Piquet é três vezes campeão mundial de Fórmula 1. Já o britânico Lewis Hamilton, que também recebeu cidadania brasileira, é sete vezes campeão mundial da categoria. O valor da indenização será usado para fundos de promoção à igualdade racial e contra a discriminação da comunidade LGBTQIA+. Pois é, e eu achei muito interessante que eles fizeram questão de, em todas as matérias, ressaltar que ele era tri, mas ele estava falando de um hepta campeão. Então, assim, não dá nem para o Piquet querer meter qualquer tipo de autoridade nem nada. E a desculpa dele foi aquela de sempre, né? Eu fui mal interpretado, né? Depois deve ter pedido desculpas para quem se sentiu ofendido. Isso, Anderson, é extremamente revoltante, cara. E para você só ter uma noção, Anderson, esse valor de 5 milhões, isso eu achei uma sacada muito... Achei uma sacada legal no termo jurídico e no termo prático da palavra legal? Olha só que interessante. Para o cálculo da multa, o juiz considerou uma doação que o Piquet fez para a campanha de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022 no valor de 500 mil reais. Ou seja, o cara é milionário, o cara é rico, então não pode ser um valor qualquer. E como que ele foi a oferir? Poxa, se o cara pode pagar 500 mil, doar 500 mil para a campanha de um presidente genocida, fascista, e que concorda que deve pensar exatamente igual a ele sobre essas questões, então significa que 5 milhões deve estar de bom tamanho. Você acha que está de bom tamanho isso, Anderson? Eu acredito e reforço. Já falei isso em outros cortes sobre essas questões, que é o seguinte. Essas pessoas não acreditam na empatia ao próximo. Eles não têm uma humanidade que pense no sofrimento que causa o outro, a outra. Então, ter uma multa nesse nível é o que fazem eles, de uma certa forma, recuarem. Porque a gente está lidando com pessoas que, para ele, é muito comum. Se ele fala isso do Lewis Hamilton, eles reproduzem essa fala de neguinho, neguinha, ou vem aqui, para a pessoa que limpa a casa deles, para o cara que vai entregar comida na porta da casa dele, para o cara do aplicativo, e assim sucessivamente. Então, não é que ele é um caso isolado do Hamilton. Para falar do Hamilton, o que ele faz no dia a dia com os pares deles, e normalmente aos pares dele, é daí para mais. Pode ter certeza. É daí para mais. Quero parabenizar aqui as entidades que fizeram a provocação ao Ministério Público, e corroboro da ideia de como também pensa o Frei Davi, que é uma dessas pessoas da Educafro, que ele acredita que falta nos cursos de Direito do Brasil a matéria da questão de luta antirracista. Isso é importante. Da mesma forma que a moça da Globo News estava ali explicando, é começar a entender que o mundo mudou. Então, temos que ter matérias, por exemplo, na área da saúde, a saúde da população negra. Cobramos isso, muito, porque é diferente, sabe, Tassi? A incidência de diabetes, de pressão alta. Então, tem as suas especificações que têm que ser olhadas de forma individualizada. É a mesma coisa no direito. E necessita esse olhar individualizado também na hora de pensar esses processos. E tem também, dentro desse processo, a Aliança Nacional LGBTQIA+, a entidade Santo Dias, que são entidades que eu conheço de perto e são de luta mesmo. E antes, o que nós fazíamos? Muito protesto. Mas a ideia foi partir do quê? Espera aí. O problema vai existir, mas basta somente a gente pedir para ele uma nota... Eles vão lá e se desculpam na nota de repúdio e acabou a história. Pelo menos ele sabendo que, se ele fizer novamente, a gente duplica os cinco milhões, a gente pelo menos tenta coibir de alguma forma. Mas eu gostaria... Aí é uma questão legal que você pode dizer também, que eu gostaria de ver se as pessoas... Por exemplo, o Piquet dando uma parte do tempo que ele tem de sobra, porque ele não está correndo, ele não faz nada, hoje em dia, ele só fica reproduzindo ódio, estava ajudando financiar a campanha do Bolsonaro, aí é o dinheiro dele, financiar o que ele quiser, se for um dinheiro legal, está tudo... Mas a questão é que eu queria que também essas pessoas pagassem com serviços, porque eu acredito, Tassio, que se ele estivesse prestando serviço, por exemplo, na CUFA, na Coalizão Negra, no MNU, na O Negro, na própria Educafro, na própria Aliança Nacional GLBTQA+, ele ia conhecer pessoas que têm tantos valores ali que às vezes poderiam contribuir para a melhora dele, mesmo que fosse um tiquinho assim. Mas se ele não mudasse nada, pelo menos ele ia também devolver um esforço físico, porque é o tipo de pessoa que a gente não precisa do Piquet. O Piquet não correu. Aí eu falo, é igual quando fala de um jogador de futebol, ele só correu com o carro, mas para a sociedade ele não contribuiu em nada, ele foi muito pelo contrário, ele mais tirou, porque desde que vem Bolsonaro, só fala as conservadoras, mas não é um conservador de oposição a um pensamento progressista. É aquele conservador que mata, que ajuda a matar e machucar. Mais do que nunca, a ciência brasileira precisa de incentivo. E a Coca-Cola está sempre disposta a impulsionar os pesquisadores do nosso país. Hoje, a Coca-Cola tem um programa de incentivo à ciência no estado de Minas Gerais, mais precisamente na região da Serra da Moeda. A empresa se instalou no lugar e passou a investir pesado na escavação de poços artesianos. Misteriosamente, os moradores da região ficaram sem água. Alguma coisa está flutando nessa água por lá. Onde é que tinha água que me mostra? Na cabeceira do terreno. E aqui embaixo? Aqui embaixo onde? Aqui no cubo. E como isso incentiva a ciência? Ora, se não precisassem desvendar o mistério da água desaparecida, muitos cientistas brasileiros não estariam desenvolvendo valiosas pesquisas sobre as nascentes e os lençóis freáticos da região. Mérito da Coca-Cola. Seja você também um pesquisador estimulado pela Coca-Cola. É, pesquise e descubra mais sobre os grandes feitos dessa empresa que foram narrados neste descomercial. Coca-Cola, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa, obviamente, não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico. Texto jurídico.